Mais um país adota restrições contra o TikTok. A Austrália confirmou nesta terça-feira que vai proibir o aplicativo que pertence ao grupo chinês ByteDance nos dispositivos do governo por questões de segurança. A Procuradoria-Geral disse que a decisão segue o Conselho das Agências de Inteligência e será implementado assim que possível. Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Reino Unido, França, Holanda e a Comissão Europeia já adotaram decisões similares. O governo australiano explicou que deve aprovar exceções caso a caso, mas com a adoção de medidas para atenuar os riscos de segurança. Especialistas em segurança cibernética alertam que o aplicativo, com mais de um bilhão de usuários, pode ser utilizado para coletar dados que depois são compartilhados com as autoridades chinesas. Pequim criticou a medida e afirmou que apresentou um protesto oficial às autoridades australianas. As pesquisas indicam que quase 7 milhões de australianos utilizam o app, o que representa 25% da população.